Beleza galera, voltando, demos aquele break né, pra vocês aí curtirem o descansinho. E a gente agora finaliza esse capítulo 4, com duas últimas questões, porque elas são discursivas, eu quero dar um foco melhor. É uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, adaptada, e ela tem uma leitura de um escritor brasileiro fundamental, pra se entender, conhecer Brasil, que é o Gilberto Freire. E ele diz o seguinte, o 1900 foi em Manaus, época do esplendor artístico em desproporção com a paisagem tropical. Só um minutinho só, que chegou uma aluna, ela tá pegando a prova dela, que tá em cima da coisa, que ela... E agora a gente volta à aula tranquilo. Voltando, vou repetir, por causa desse break né, o 1900 em Manaus, época de um esplendor artístico em desproporção com a paisagem agrestemente tropical, que rodeava a um tanto postiça capital do Amazonas. A Manaus tivera com um efeito bonde elétrico, praças asfaltadas, porto eletrificado, tudo antes de outros estados. A gente foi a segunda cidade, pra você ter uma ideia, a ter iluminação pública a gás. Fomos a segunda cidade a ter bonde elétrico. Manaus na frente de São Paulo, Rio, Recife. Imagina só, nós éramos uma... De ponta, mas lembrando e detalhando que isso foi uma minoria. O Teatro Amazonas já era o mais belo e mais imponente teatro de todas as Américas. Aí eu fico na minha que tomar cuidado pra falar isso pra um paulista, pra um carioca, pra um paraense, pra um cearense, vai sair pancadaria né, cada um puxa sardinha e brasa pro seu teatro. Mas tudo bem, são todos eles lindos. Pergunta. Nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, o surgimento dos pneumáticos, pneus, que através do processo de vulcanização, puderam ser desenvolvidos? E o desenvolvimento da indústria automobilística fizeram crescer a demanda internacional pela borracha. Nessa mesma época, o Brasil detinha praticamente 100% do mercado. Gente, 100%. Praticamente, ó, toda a borracha que saía tava aqui, ó. Depois a Inglaterra passou a ter 100, a gente passou a ter zero. Imagina sair de 100 pra zero, hein. Desfrutando de uma situação privilegiada, claro, né. Tendo por isso, base do texto do Gilberto Freire, explica a consequência interna na Amazônia da expansão da atividade seringueira. Gente, a atividade seringueira, não estou só dando a borracha, faz uma cidade minúscula, extremamente simples, sair de uma realidade que era chamada de uma tapera, ou uma simples aldeia, para uma das cidades mais modernas do Brasil, no espaço de 70 anos. Manaus era uma cidade que você andava duas ruas e acabava. E depois você passa a querer que essa cidade seja chamada da Paris dos Trópicos, com bondes elétricos, teatro Amazonas, telégrafo. Você passa a ter a primeira universidade do Brasil, constituída aqui, a UA, a Universidade do Amazonas. Foi a primeira. A primeira universidade não foi a USP, o FRJ, o FMG, o FRS. Foi aqui. Então, respondendo a essa pergunta, o que o Gilberto Freire coloca de forma muito espantada, é que uma cidade que se imaginava o fim do mundo, no interior de uma floresta tanto quanto que hostil, se transforma em uma das cidades mais modernas do Brasil. extremamente desigual, mas, do ponto de vista tecnológico, científico, para vocês terem uma ideia, a UA, em uma década de 10, desenvolveu estudos de operação e cirurgia no cérebro que pesquisadores europeus vieram aqui, vieram aqui pesquisar e dialogar e aprender, ter aula com pesquisadores brasileiros. O primeiro reitor da UA, o professor Astrolábio, ele era uma sumidade na medicina que desenvolveu estudos pioneiros de cirurgia no cérebro. Olha o nível que nós tínhamos. Nós tínhamos e temos até hoje um porto flutuante que, independente da maré, do rio, ele acompanha. O navio pode chegar a qualquer hora, o rodo. Nós tínhamos um teatro de ponta. Então, é isso que o Gilberto Freire preconiza. E, para fechar esse capítulo, fechar essa gama de exercícios, número 9, mais uma tabela, uma análise da tabela, matriz, e, numa tabela, colunas e linhas. E, nessas interseções, informação que nos complementam. A tabela a seguir, compara a produção da borracha entre o Brasil e a Ásia, de 1919 a 1919. Analise com atenção e responda o que se pede. Então, de 1900 a 1919, Brasil e a Ásia. Ontem, escrito Ásia, vocês davam parênteses e escrevam Inglaterra, na terra, que eram possessões inglesas na Ásia. Então, em 1900, nós produzimos 26.750 toneladas, toneladas de borracha. Os ingleses produziam 4. 4. Por exemplo, 26.750. Eles só produziam 4. Em 1919, a gente produzia 34 mil. Eles produziam 381 mil. Quer dizer, em 19 anos, eles saíram de 1% em relação ao que a gente produzia e passaram a 1.000%. Então, por quê? Utilizando o instrumental da matemática, nesse momento, que é bem interessante, ela mostra como um país que produzia nada, perto da gente, em 19 anos, passa a produzir 12 vezes mais do que a gente produzia no ano, eles produziam no mês. Ou seja, um massacre total. A matemática nos ilustra muito bem essa produtividade. E a preta das perguntas. Com base na tabela acima, faz uma análise comparativa da produção de borracha na Ásia em 1910 até 1900, 1900 até 1919. A gente analisando da Ásia, a gente, pura e simplesmente, coloca que eles estão no processo de desenvolvimento de uma sociedade da borracha. Em 19 anos, através de tecnologia, de mão de obra barata, mão de obra chinesa, de plantio agrícola, de proximidade, eles fazem uma produção 12 vezes superior à nossa e com preços infinitamente mais baixos. Consequência, dominam totalmente o mercado. letra B. Que fatores explicam a grande produção da borracha da Ásia? Esse grande crescimento, esse grande desenvolvimento. Repetindo, frisando e detalhando. Primeiro, uma forma de plantio diferenciada. Ou seja, um plantio científico e agrícola. Segundo, mão de obra chinesa com um custo infinitamente mais barato do que o norte. Imagina trazer o nordestino para cá, dar um equipamento para ele, mandar ele para uma floresta e tirar o material. Mesmo com toda a exploração que existia, o chinês é muito mais em conta. e terceiro, a Inglaterra tinha indústria. Ou seja, a Inglaterra produzia para ela mesmo. A gente produzia para quem? Para os outros. Se ninguém quisesse comprar essa borracha, quem ia comprar? Não ia ser a gente. Então, tecnologia, gestão, mão de obra e mercado consumidor. Fazer com que a borracha inglesa e preço, o custo também, dominem e destruam totalmente a borracha da Amazônia. Já, gente? Legal? Então, eu encerro com vocês agora a segunda aula. Encerro com vocês o capítulo 4. E a gente vai agora para o próximo capítulo do nosso livro. Vamos aproveitar agora e emendar numa única tacada fazer a leitura do capítulo número 5. Saindo de história regional, história da nossa querida Amazônia, nosso maravilhoso Amazonas, nossa divina Manaus, e a gente agora vai para a história geral. E vamos falar da Primeira Guerra Mundial e os seus reflexos. Posso apagar aqui? Todo mundo já copiou? Tira foto, né, galera? É que vocês estão tão imersos em novas tecnologias, em novos desafios, em novas realidades. Será que quando voltar dá para a gente pensar em ter uma aula com o smartphone? Dá para a gente ter uma aula utilizando novas tecnologias? Pensa bem aí, nessa hora, né? E aí a gente agora discute o capítulo 5. Vamos falar Primeira Guerra Mundial. Eu pedi para vocês fazerem leituras da página 7.4 até a página 85. Então, leitura. 7.4 a 85. Onde a gente falou um pouquinho de imperialismo, destacou a Primeira Guerra Mundial, falou um pouquinho do pós-guerra, falou do American Way of Life, punjança dos Estados Unidos no pós-guerra e fechou na crise de 1929. ou no crash da Bolsa de Nova York. New York Stock Exchange. Não se preocupem e a gente vai rever isso quando a gente voltar a ter as aulas presenciais. Vai ser disponibilizado um espaço. Eu tenho toda essa boa vontade de a gente fazer uma revisão nesses aspectos. Porque são assuntos de vitória importância e esse daqui eu pontuo uma revisão, porque, infelizmente, a gente pode pensar em função do nosso querido triste covid da gente vivenciar em termos mundiais, nacionais, estaduais e municipais, uma crise tão agressiva como a de 29. É evidente que são outras estruturas hoje, não se discute. Mas vamos lá. Então vamos começar. Vocês fizeram a leitura, fizeram o exercício. páginas 7,7. Dois exercícios e páginas 7,8. Vamos lá com três exercíciozinhos aí, bem tranquilos, tá? E vamos começar falando da imperialismo, exercício do imperialismo, a convivência da Europa nesse início do século XX com algumas características. Agora com você. Página 7,7. Leia aí pra mim, o senhor. Estou com saudade de vocês, sabia? Ficar aqui só ler, olhando, né? Bom, quando a gente divide essa leitura. Eu sei que tem muita gente que quer ler aí, mas agora não dá. Página 7,7, exercício número 1. Na virada do século XIX para o XX, foi marcada por grandes tensões no continente europeu. Mencione três situações que exemplifiquem essa afirmação. Então, na página 7,7, o exercício número 1 aponta as tensões. E basicamente, eu tive três focos de tensão muito fortes. Primeiro foi a questão da França com a Alemanha. A Alemanha se constitui Estado, perpetuando uma guerra contra a França, a guerra franco para o Siena, dá uma surra, destrói a França. Destrói não, culpa a França. E ficou aquela dor de cotovelo de que quem apanha nunca esquece. Então, França e a Alemanha vão manter uma rivalidade em função de uma derrota francesa, ocupação do território francês para o Sácia e a Lorena por tropas alemãs e a coisa vai ficar um olhando de cara feia para o outro. outro foi o Império Otomano, o que eu chamo hoje de Turquia, mas lembrando que na época, além da Turquia, era todo o Oriente Médio, parte da Norte da África, Líbia, que haviam tensões intensas nessa área em função de nações que iriam se libertar e já havia também discussões porque em áreas desse Império havia a presença de petróleo e assim como a borracha é uma matéria-prima de vital importância para a indústria nascente no século XX, o petróleo é outra matéria-prima de vital importância. E para fechar, a ocupação de território de colônia na corrida imperialista na Ásia e na África, que a maioria dos países africanos estava nas mãos das potências europeias e várias áreas da Ásia, inclusive a Índia. Então havia uma competição ferrenha de ocupação desses territórios. A gente pode apontar também uma outra questão, o surgimento de um novo player, um novo jogador global nesse espaço de ocupação, que é o Japão, que ocupa territórios na China e na Coreia. Os Estados Unidos também que surgem com uma potência imperialista. Ou seja, mas basicamente as tensões eram muitas, mas principalmente essa daqui tem a Franca Alemanha, Império Otomano e a questão de ocupação de espaços na África e na Ásia. Número 2. Um dos elementos que contribuiu para o crescimento das tensões internacionais foi o surgimento de alianças militares entre diferentes países. Explique quais foram as principais alianças que surgiram nesse período e aponte como elas contribuíram para o crescimento das tensões. basicamente na Europa. As tensões começaram a dividir as nações em dois grandes grupos. E aí você busca uma aliança militar no qual existe o compromisso de defesa mútua se um dos membros sofrer qualquer tipo de agressão. Então, vou ter basicamente a triplice aliança e a triplice entente. A triplice aliança vai ser quando a Alemanha se junta à Áustria e inicialmente à Itália para a formação de um pacto de defesa mútua dentro daquela velha e antiga ideia de que mexeu com um mexeu com todos. E por sua vez a Inglaterra, a Rússia e a França se juntam formando a triplice entente. Ou seja, eu tenho uma paz, mas eu tenho uma paz com intenções fortes e eu tenho dois grupos separados, antagônicos e se encarando num processo de inclusive partir para uma guerra que acaba acontecendo. Mas, resolvendo a pergunta, triplice aliança, triplice entente. Triplice entente, Inglaterra, França e Rússia, triplice aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Posteriormente, a Itália sai e vai ser substituída pelo Império Otomano e a Itália vai se juntar a Inglaterra, Rússia e França na triplice entente. Joia! Questão número 3, página número 78. O estopim para o início da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Fernando e de sua esposa. Explique os acontecimentos que culminaram nesse assassinato. cafezinho, viu? Cafezinho tem que dar uma energia para me energizar. Pessoal, não tinha mais nada, o que é um arquiduque? O arquiduque é o príncipe herdeiro do chamado Império Austro-Húngaro. Imaginem hoje quando vocês observarem o mapa da Europa, a Áustria, a Hungria, aquela região ali da Tcheco-Eslováquia, a Tcheco e a Eslováquia, agora são duas nações, aquela montoeira de países que surgem da Iugoslávia, Borges, Zegovina, Montenegro, Croácia, todos sob um único reino. E o arquiduque, o príncipe herdeiro, e ele é assassinado. E o dia ele e a esposa dele estavam no carro visitando um local chamado Seravejo, na Bósnia, e ele foi assassinado por um membro de um grupo separatista bósnio, que pregava que aquela região ali deveria se libertar, porque embora fosse Império Austro-Húngaro, na verdade era a Áustria que mandava todos os outros, inclusive os húngaros eram subjugados, explorados. Então havia uma tensão muito grande, muito forte de separação, de independência política, de autonomia. e inclusive se partindo para o terrorismo. Então, essa mistura de povos antagônicos, completamente diferente, até religiosidade diferente, gerou uma tensão extremamente forte e o príncipe, inclusive, o príncipe, não, o arquiduque, desculpe, o arquiduque, numa ação extremamente amadora, como é que você pode andar com o carro aberto, conversível, no meio de um local que te odeiam, querem te matar. Foi morto, ele e a esposa, e aí surge por parte da Áustria a certeza de que esse movimento terrorista havia sido suportado, patrocinado por uma nação independente da época, a Sérvia. E os austríacos exigem uma completa elucidação do fato, acusando a Sérvia. E se fosse comprovado, iriam invadir e atacar a Sérvia. Mas lembre-se que eu falei para vocês das alianças. A Sérvia era aliada da Rússia. Então, se os austríacos atacassem a Rússia, atacassem a Sérvia, a Rússia ia defender a Sérvia e atacando o Império Austro-Húngaro. Por sua vez, quem ia entrar em defesa do Império Austro-Húngaro? A Alemanha, atacando a Rússia. Atacou a Rússia? Quem ia atacar a Alemanha? A França. Sentiram como esse negócio de mexer com o mexer com todos? Você criou, na verdade, uma fieira de dominó pronta para a guerra. Só baixava para derrubar a primeira peça que todas iam cair em guerra. Qual foi a primeira peça? O assassinato do arquiduque. A guerra, ela tem um problema muito sério para o ser humano. E o ser humano aprendeu isso até hoje, mesmo depois de milhares de anos fazendo guerra. Começar uma guerra é a coisa mais fácil do mundo. Agora, sair de uma guerra? Olha quantos aí. Há pouco tempo a gente viu os Estados Unidos atolados lá no Iraque. Foi a coisa mais linda do mundo entrar. Vai passar aí. Então, o arquiduque é assassinado. Por que? Há de quê? Tensões de autonomia, de liberdade. Sendo que alguns grupos fizeram a opção pelo terrorismo. Joia! 7, 7, 7, 8 resolvidas. E agora a gente vai para o nosso bloco final. Questões da página 86 até a página 87. Olha elas aí no slide. Olha só. Página 86, 87. Nesse momento, nessa leitura que nós fizemos, página 86, 87, nós vamos para agora é com você e ler e descobrir. são cinco questões que eu vou resolver com vocês, mas as questões descritivas. Na página 87, tem explore seus conhecimentos, que são as questões de múltipla escolha. Meia dúzia. Eu preferi trabalhar as questões descritivas porque a leitura e a escrita fixam muito mais a informação. Ainda mais nesse momento de um certo isolamento. Então, façam essas questões, mas façam também de múltipla escolha, que é compromisso meu resolver todo esse material quando a gente voltar para as aulas presenciais. Legal? Então vamos lá. Agora é com você. Nós já estudamos o imperialismo, a primeira guerra mundial, o pós-primeira guerra mundial, o modo de vida americano, uma riqueza, uma punjança imensa que não era para toda a sociedade americana. Cuidado. Negros, índios, estavam bem afastados dessa realidade. E, bum, chegou uma crise econômica da pesada. Vamos responder esses cinco exercícios para finalizar esse capítulo número cinco e já antecipando que eu estou a ter exposição para qualquer tipo de outra dúvida. Número um. Há vindo na primeira guerra mundial, os Estados Unidos e os países europeus envolvidos saíram do conflito de situações econômicas bem distintas, bem diferentes. Explique as razões. Os Estados Unidos, quem ganhou a guerra? Os Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, mais um grupo de países que apoiaram a entente. A Rússia havia se afastado em função da Revolução Russa. Alemanha, Império Austro-Honger, Império Otomano, Bulgária e outros estavam definitivamente derrotados. Só que quem venceu não levou, porque os Estados Unidos saíram como uma grande, magnífica e magistral potência econômica. e os ingleses, franceses e italianos numa crise pavorosa. Por quê? Porque a guerra aconteceu no território deles. Os ingleses, por serem uma ilha, foram até poupados, mas sofreram bombardeios, tiveram que mandar tropas, morreram milhares, milhares e milhares de ingleses. Mas a Inglaterra, a França e a Itália estiveram de 1917 em 1918 numa guerra. já ao passo que os Estados Unidos entrou em 1917, voltou um ano. E os Estados Unidos ficaram afastados por um oceano inteiro, com as suas indústrias intactas, com as suas matérias-primas intactas, com o seu território intacto. Ao passo que a Inglaterra, a França e a Itália ficaram exauridas. Alemanhas derrotadas nesse conto. Esses aí estão exauridos e ainda vão ser chamados a fazer reparações de guerra, indenizações, que vai abalar de uma forma total a economia deles. Então, basicamente, você tem a chegada de um novo dominante mundial e único, que são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos entraram numa guerra que eles não tiveram participação direta. Mandaram tropas, mandaram aviões, mandaram navios, mas tiveram seu território mantido imaculado. Coisa que na França não, que lá no território francês houve guerra, no território italiano e no inglês, mesmo sendo uma guerra que não foi tão crítica, sofreram e foram quatro anos de guerra. Então, os Estados Unidos saem com uma grande potência vitoriosa e intacta. Número dois, os Estados Unidos, no período pós-guerra, ficou conhecido como os anos loucos, o American Way of Life. sítios características desse período. Gente, os Estados Unidos saem com uma grande nação vencedora. Como eu já falei para vocês, com sua estrutura industrial, comercial e agrícola, mineral intacta, eles vão fazer o quê? Eles vão atender o que a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a Rússia não podem mais fazer, porque eles estão tentando sobreviver. Então, eles vão dominar o comércio mundial, vão inundar o mundo com seus produtos e aí vão ter ganhos econômicos monstruosos, acumulando riqueza de uma forma estupenda e gastando. Porque o desenvolvimento da cultura americana é o consumismo. Então, não tinha concorrência. Quem concorreu com os Estados Unidos? A Alemanha está em ruínas. A Inglaterra está se recuperando. A França quer dois pedaços. A Rússia está isolada do mundo. Agora, nem Rússia é. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a gente tem uma estrutura de um único país dominante. E aí, gente, o mundo inteiro comprando produto americano. O americano tem um enriquecimento brutal. Isso reflete em salários maiores com o seu operariado. Mesmo aqueles grupos que eu falei, mais afastados com os negros e os índios recebendo pouco a margem também tem uma melhoria ínfima, mas tem. Mas os Estados Unidos, Canadá, tem um desenvolvimento econômico monstruoso. E aí, com muito dinheiro no bolso, o que houve? Correram tudo para o consumismo desenfriado. Os anos loucos. Número 3. Explique o que foi a crise de 1929 e aporte quais foram as principais medidas para suportar os seus efeitos. Pessoal, de 1919 a 1929 os Estados Unidos estiveram praticamente sozinhos com um ganho astronômico e uma produção industrial extremamente elevada. Mas eles constituíram uma falha que os estudos econômicos históricos mais recentes estão apresentando. Eles desenvolveram uma estrutura de hiper produção. E chega o momento que o mercado satura. O mercado não tem mais como consumir uma produção infinita. Infinita não, claro que não. Uma produção maciça de automóveis, de bens de consumo, de residências, linha branca. E aí ocorre o que? Uma parada de consumo. E nesse momento surge o que? Uma crise. Uma crise de consumo. eu não vou consumir mais, o comércio não vai vender. Consequentemente o comércio não vai comprar da indústria. Não comprando desemprego na indústria e desemprego no comércio. Quando você tem uma massa de desempregados sem renda, sem renda não consome e você entra no círculo viciado de que? Pobreza. A crise de 1929. Não existe renda. Sem renda a economia decresce. E aí explode o desemprego. Solução. Então qual é a solução? Os Estados Unidos da América vão fazer o que? Uma ação de intervenção do Estado chamado New Deal. O novo acordo. O Estado entra na economia principalmente fazendo obras. Contrata uma multidão e paga o salário. Vocês teriam uma ideia? Tinha a obra que o cara abria um buraco e vinha outra e tampava esse mesmo buraco. Ele pagava mil reais. com o dinheiro no bolso o cidadão consome. Com o consumo o comércio vende. Comércio vendendo compra da indústria. A indústria contrata. Aí você tem o círculo virtuoso. Você gera cada vez mais renda. Ou seja, uma intervenção no Estado para colocar dinheiro no bolso do povo para o povo ter renda e comprar. Consequentemente gerar a economia. Aproveitando a situação que a gente está vendo agora guardada ainda. devido as proporções do governo brasileiro dando 600 reais uma transferência de renda mínima para aqueles brasileiros que não têm a segurança de emprego chamados autônomos que tiveram sua renda cortada não em função de uma crise uma pandemia. Mas a gente vai dialogar isso com mais detalhes que a gente foi avançado. E agora vem a segunda questão que vocês mais amam que é a penúltima. E aí ler e descobrir número 1 página 86 a imagem ao lado foi feita pelo desenhista americano Norman Rockwell para a edição de 18 de janeiro de 1930 da revista de Saturday Evening Post uma revista de grande circulação nos Estados Unidos. Ela mostra um grupo de pessoas vendo a cotação das ações nas empresas das bolsas de valores. Baseado nas informações da imagem respondo o que se pede. O que que o contexto histórico em que essa imagem foi colocada? O contexto histórico de uma revista de 1930 mostrando pessoas olhando e vendo cotação de valor de ação é um contexto de que o americano acompanha e investe dinheiro de que maneira? em ações. O que que são ações? São pedaços partes de uma empresa. Então o americano a poupança dele seriam ações da Ford Motor Company. Então à medida que a Ford vende mais ela tem mais lucro e o seu valor aumenta e sua ação cresce. A partir do momento que vem uma crise e a Ford encalha seus carros ela tem prejuízo. O valor dela diminui e o valor da ação cai e a poupança americana diminui. Então vocês podem responder que é o seguinte a imagem refere-se a um período que o povo está preocupado olhando a queda dos valores das ações. Por que as ações estão caindo? Porque houve uma crise. Por que houve uma crise? Porque houve muita produção os produtos encalharam ninguém comprou e aí a renda desabou. E para fechar nossa aula esse nosso encontro letra B descreva a imagem explique o interesse pelo cartaz. toda e qualquer pessoa que acompanha o noticiário econômico acompanha indicador econômico especificamente ele está acompanhando interessado em saber como está o investimento dele. Se você investe em dólar investe em poupança renda fixa renda variável onde for você acompanha e faz a leitura desses dados para estar vendo como está o seu dinheirinho desse é privado o que for ou seja você está acompanhando o seu futuro porque ali está o investimento que você está praticando para ter um colchão um suporte uma proteção uma renda no seu futuro basicamente seria essa resposta as pessoas acompanham para ver o seu valor da renda e preocupadas óbvio evidente com o seu futuro ninguém acompanha a poupança hoje preocupado que vou tirar o dinheiro hoje não está preocupado para daqui a x anos quando você se aposentar ou quando você quiser fazer uma universidade nos Estados Unidos na Europa investe um dinheirinho hoje eu quero estudar na universidade do Porto Portugal e aí você vai ter que ter uma poupança você vai investir seu dinheiro aonde? em ouro? em dólar? em poupança? em banco? para que? para daqui a x anos quando acabar o ensino médio ingressar numa universidade portuguesa francesa americana japonesa onde vocês quiserem e se Deus quiser até pode estudar em Wuhan na China que até lá esse maldito desse covid já foi eliminado tranquilo? tá joia? para fechar olha só o próximo módulo vamos dar aquele valeu galera obrigado foi um prazer revê-los prazer revê-las até a próxima qualquer coisa fiquem à vontade obrigado de montar aquele abraço até logo pessoal